Nesse vídeo eu vou lançar o desafio dos 10 mil passos por dia e se você quer entender como vai funcionar esse desafio, assista o vídeo até o final. Se você gosta de soluções simples, fáceis e práticas para colocar exercícios no dia a dia e emagrecer sem fazer muito esforço, dê um like aqui para entender qual tipo de vídeo você gosta mais. Com certeza absoluta, fazer exercícios físicos em uma academia com supervisão de um professor de educação física é sim a melhor alternativa se uma pessoa quer emagrecer e fazer exercícios com saúde. Porém, nem todas as pessoas têm tempo de ir para a academia ou mesmo dinheiro para pagar mensalidades de academia. Portanto, caminhar 10 mil passos por dia pode ser uma solução para aumentar a sua qualidade de vida, diminuir o risco de infarto, o risco de AVC, o risco de diabetes e também emagrecer. Agora, eu vou fazer esse desafio dos 10 mil passos. Sabe por quê? Porque eu trabalho em pé numa academia a maior parte do tempo. E eu comecei a avaliar os meus passos e percebi que eu não dou nem 4, às vezes 5 mil passos por dia. E isso é muito pouco. Eu faço musculação, faço atividade, porém eu caminho apenas 4 ou 5 mil passos por dia. Agora, imagine aquelas pessoas que ficam a maior parte do tempo sentado, estudando ou trabalhando sentado e caminham pouco. Sugiro que você também comece a monitorar os seus passos, porque a partir de hoje eu vou fazer 10 mil passos por dia. E depois de 30 dias vou gravar um outro vídeo para trazer aqui os meus resultados. O quanto eu emagreci, o quanto eu diminuí meu percentual de gordura. E se você quer acompanhar esse meu desafio no dia a dia, eu vou gravar vídeos e colocar lá no stories no Instagram. Vou colocar o link aqui embaixo lá do meu Instagram. O Instagram é simples, Aurelio Alfieri. E lá eu vou postar o dia a dia desse desafio. E no final dos 30 dias vou voltar aqui e mostrar o meu resultado. O quanto eu emagreci e quais foram as minhas dificuldades para cumprir esse objetivo. Se você quer entrar comigo no desafio dos 10 mil passos, emagrecer, melhorar aí as suas condições de saúde e sair do sedentarismo de uma vez por todas, sugiro que instale um aplicativo contador de passos no celular. Ou mesmo compre um pedômetro de 30, 40 reais. Ou utilize um relógio, assim como eu vou utilizar, que conta os passos. Eu também vou gravar outros vídeos aqui, dando ideias aí de como monitorar esses passos de maneira simples e rápida. Agora, se você quer entrar nesse desafio comigo, coloque aqui nos comentários. Aurelio, estou com você nessa, também no desafio dos 10 mil passos por dia. Todas as semanas eu posto vídeos sobre emagrecimento e condicionamento físico. Se você quer emagrecer com saúde, assine o canal e clique no sininho para receber todas as notificações. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.